Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de farra Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado A pegar você Se quer saber se me arrependo Eu não se troco, essa é nossa vida Troco não, e longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa é nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai ai, ai ai, ai ai Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Saúde, Pana, Saúde, Lima